Kelly tem 24 anos e é mãe da Ana Clara, de quase 6 meses de idade. A bebê mama no peito e o leite materno é o seu único alimento. A mamãe sabe como é importante a amamentação para a saúde da filha. Eu sei que a minha filha vai ser muito mais saudável, vai ser muito melhor para ela futuramente. E para vocês verem como é que ela está. Segundo o Programa das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, quando o bebê não recebe leite materno entre 2 e 23 horas após o nascimento, cresce em 40% o risco de morte nos primeiros 28 dias de vida. Se o bebê demora 24 horas ou mais para receber o alimento, esse risco aumenta em 80%. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que os bebês recebam leite materno até pelo menos os 2 anos de idade. E que durante os 6 primeiros meses, o leite materno seja o único alimento da criança. Mas a recomendação da Organização Mundial da Saúde não está sendo seguida à risca. Segundo a Unicef, em todo o mundo, 1 a cada 2 recém-nascidos não é amamentado na sua primeira hora de vida. São 77 milhões de bebês que não recebem nutrientes e anticorpos essenciais para evitar doenças que podem levar à morte. Por isso, os bancos de leite ajudam a incentivar a amamentação e a doação de leite materno. A criança que é amamentada, pelo tempo que é preconizado pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, ela tem menos risco de desenvolver diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, algumas doenças autoimunes. Então a gente já tem esses benefícios. Nós temos benefícios para a mãe também. A mulher que amamenta tem menos chance de ter câncer de mama, câncer de colo de útero, menos risco de ter hemorragia pós-parto. E com uma alimentação adequada, o aleitamento auxilia no retorno do peso que ela tinha antes de estar grávida. Além de fazer bem para a saúde da mãe doadora, salva a vida de outros bebês, como os que estão internados nas UTIs das maternidades. Por isso, Kelly, a mamãe da Ana Clara, faz questão de ajudar. Vejo muitas mães aqui no banco de leite que têm dificuldade de fornecer esse alimento para os bebês dela. Daí eu vi que é muito importante resolver ser doadora. Obrigada. Obrigada.